Música Opa, salve salve galera da Elysium Guides, beleza? Rogério falando pra vocês aqui E sejam muito bem-vindos ao último episódio de The Legend of Dragon para Playstation 1 Após mais de um ano aí Acho que foi um ano e um mês Não sei porque Agora eu tô gravando esse episódio aqui no dia 30 de março Só que esse episódio só tá indo pra o ar hoje Deve ser maio agora Não sei se o fim de abril Não, acho que é maio mesmo E... Foi uma longa jornada aí Foi um ano e mais de um ano aí De The Legend of Dragon, né? Independente de ser um projeto longo e tudo mais É um projeto que me empolgou fazer Pelo fato de eu gostar muito do jogo, né? Poder apresentar pra quem não conhece E pra galera aí que já conhecia o jogo Poder relembrar um pouco aí desse clássico do Playstation 1, né? Dos RPGs que eu acho que é um dos melhores que tem pra Playstation 1, né? Na época eu lembro que Me agradou muito, né? O sistema do jogo, né? De batalha e tudo mais Então, enfim É uma obra-prima, cara Levou três anos pra ficar pronta Eu lembro que tinha essa história aí Mas, cara Ficou um baita de um jogo legal, cara Bom Então, sem mais delongas No último episódio, né? Eu vou até Lembrando que eu deixo o card aí Do episódio anterior E da playlist Se for o caso Tá? Pra que vocês possam dar uma olhada Quem perdeu o episódio anterior Pode ver o episódio anterior E quem não está seguindo a playlist De repente chegou nesse último episódio E quiser assistir a playlist Ela pode assistir Lembrando que a playlist também aparece Na tela final Dos vídeos Tá? A gente derrotou A gente derrotou O Zig, né? E a gente descobriu Que na verdade O Zig Ele estava sendo Um receptáculo Do Mel Buframa Então, na verdade Não era o Zig, por exemplo Era o Mel Buframa Que é aquele camaradinha Que está naquele fundo verde ali Né? Ele simplesmente Ele saiu E foi explicado pra gente Justamente isso Quando Que aparecem algumas cenas lá Mais pro início Da batalha dos dragões Contra o Mel Buframa Lá na campanha dragão Há 11 mil anos atrás Onde o Zig Ele consegue Ele consegue atacar o Mel Buframa Ele consegue Fincar a espada no Mel Buframa Né? Só que nesse processo O Mel Buframa conseguiu Transferir a alma dele pro Zig E dominou A alma do Zig Tipo E levou todo esse tempo Né? Todos esses 11 mil anos Pra ele poder botar O plano dele O plano dele Em prática Né? Então ou seja Foi Assim Foi um movimento do Mel Buframa Muito Muito inteligente Né? Pra poder Continuar com a sua ambição Né? Mas é isso Né? Feito tudo isso Né? O Lloyd chegou Né? O Lloyd também chegou Ele foi tentar enfrentar o Mel Buframa Ele foi tentar enfrentar o Mel Buframa E acabou que Ele morreu E deixou com a gente A Dragon Buster Que é a Rose equipa Né? E também Deixou pro Dart A armadura do Dragão Divino Tá? Porque se vocês lembrarem bem No episódio anterior O Dart Ele perde a armadura Do Dragão Vermelho Pro pai dele Que toma E a armadura Reconhece o pai dele Então ficou realmente Pro pai dele a armadura Né? E aqui galera Eu vou seguir aqui Essa batalha Com Albert E Meru Na equipe Tá? Os itens aqui Eu tô com Eu tô com bastante Reeling Rain Né? Tô com um Reeling Breeze E tô com Um Sun Hapzold E um Serenade Que na minha opinião Vai ser Vai ser Tipo Assim É O suficiente Né? Mais Até mais que o suficiente Na verdade Se tivesse só um Serenade Já ia ajudar também Não só Multidez de cura Se você achar Por exemplo Vamos supor que você esteja Na mesma situação Ah Rogério Eu acho que é pouco Cara Você pode voltar lá Na loja Só que assim É uma Uma baita De uma viagem Tem que voltar tudo Enfrentar batalha Tudo mais Né? E você pode voltar Na loja E comprar itens Sem problema Tá? Você volta lá Compre Mas aqui Eu Acho que é O suficiente Né? Ah Eu vou mostrar aqui A Rose Que a Rose Eu não vou usar a Rose Na batalha Tá? Infelizmente Se você quiser usar Eu acho que O fato dela estar Com a Dragon Buster É... Deve Deve dar um baita dano No... Deve dar um baita dano No meu bufema Com a Dragon Buster Mas eu não vou de Rose Nessa batalha Outra coisa importante Citar Eu até falei Que eu ia upar Todo mundo Ia pegar todos Mas Cara Eu não vou fazer isso Porque eu acho que Primeiro que não preciso Fazer Né? Porque essa batalha A missão da missão Da missão da Rose Que a gente pode voltar A qualquer momento E pode ficar fazendo Um nível Naquele lugar Que dá bastante Principalmente Quando vem aquele Triceratops Que ele é o que dá Mais nível Né? E ali é bom Pra você upar Os golpes E tudo mais Então é sempre bom Se você quiser Você faz Se não quiser Não faz Não tem problema Eu resolvi seguir Porque todo mundo Já tá muito bem upado Né? E dá pra seguir A batalha de boa Lembrando Os golpes Quantos mais upados Eles estiverem Melhor pra dar dano Nos inimigos Tá? Então assim Se você quiser Upar os seus golpes Ah você vai com Você não tá No mesmo trio Que eu Você tá indo Com outro trio Ah pô Mas eu quero upar Os golpes Do meu personagem Volta lá Dá uma upada Nos golpes Né? Pra você poder Ter os golpes Mais fortes Principalmente O último Que o último golpe Ele vai aumentando O dano Bastante Conforme você vai Subir no nível Ele vai sempre Aumentando O nível do dano Bom Mas já falei demais Galera Fiquei 6 minutos Aqui falando Praticamente Então bora Colocar aqui Let's go Vamos pra nossa Última batalha O Melbuframa É Aqui ó De novo Ele vai pedir Pra gente colocar Aqui o grupo Né? O meu grupo Já tá correto Então a batalha Com o Melbuframa Galera Ela é bem demorada Por isso que eu até falei Que eu conto muito Até com o apoio De vocês Aí Pra que Vocês Compartilhem o vídeo Faça sempre Aquela avaliação Né? Inclusive Se você está vendo O vídeo agora Né? Se você curtiu O meu projeto Dá um like Nesse vídeo Pra dar uma fortalecida Se possível Assista o vídeo Até o final É um vídeo Que vai demorar Bastante Galera Não é Porque assim A batalha Com o Melbuframa É demorada O final É bem longo Né? Mas aí Eu vou utilizar Os créditos Lá Pra poder falar Com vocês Um pouquinho Né? Tentar conversar Com vocês De algumas coisas Que eu já tenho Em mente Pra fazer De projeto Não vou revelar Mas eu falo Sobre eles E é isso Galera É Agora é a gente Finalizar aqui O jogo Né? A batalha Contra o Melbuframa Ela tem Eu falei Que tinha 5 etapas Se eu não me engano Tem 4 Não estou lembrado Agora Pior que Tipo Eu fiz essa batalha Já Fiz essa batalha Não estou lembrado Bom A primeira etapa Galera É essa aí Que o Melbuframa Ataca Esses 4 tentáculos Tá? Em volta Dele aqui Né? Então O ideal A se fazer Aqui É a gente Finalizar esses Tentáculos Pra que eles Não tenham Muito turno Tá? Se ele não tiver Muito turno Ele não vai Atacar demais Tá? Deixa eu fazer Uma coisa aqui Que eu não fiz Durante o meu Treininho Eu fiz um Treininho Básico Só pra O treininho Só pra me Relembrar Quantas etapas Tinha que eu não Lembrava E não adiantou muito Que eu continue Não lembrando Aqui a Meru Ela tem bastante magia Então eu vou Transformar ela E eu vou usar O Freezing Ring Dela Que pega todos os inimigos Provavelmente vai dar Um dano Legal aí Nos tentáculos Freezing Ring Não É Diamond Dust Porque a Diamond Dust Ela pega em todos os inimigos Freezing Ring Não Quanto mais rápido A gente eliminar Esses tentáculos Melhor pra gente Porque aí Eles não vão Atacar Junto com o Melbuframa Que ele já tem Turnos Bem Apelões É Diamond Dust Já foram os quatro tentáculos Já foram Tá aqui Um Upcycle Bomb X Mais a magia da Meru Já foi Agora só vai ficar ele O que não quer dizer Muita coisa Porque ele vai estar Apelão Do mesmo jeito Lembra sempre Daquela dica Que eu dei Durante o projeto Tenta evitar Transformar os três Em Dragun No caso Com a Meru Não tem tanto problema Porque a gente Tem magia de cura Com ela Mas Principalmente Se você não tiver Com algum personagem De cura Tá Ou Miranda Ou Meru Evita transformar os três Porque você precisa ter alguém Pra usar Life Tá Então evita transformar Todo mundo Eu vou usar um Freezing Ring Nele Vai estar Que a Meru Tem bastante magia Mesmo Vou usar Umas magia Aqui Tem que ficar esperto Galera Tô usando magia Mas tem que controlar Um pouquinho Pra quando precisar Usar magia de cura A gente ter a magia de cura Tá Então é bom Então é bom Por exemplo Que você tem o Sun No inventório Qualquer coisa Você pode usar Um Sun Episod Se a magia Acabar E sempre tomar cuidado Pra ter essa magia Pra usar Eu lembro que Quando eu jogava No Play Teve uma época Que Teve um save Que eu fiz Que eu não carregava Entre de cura Porque eu tinha Meru no grupo Esse golpe dele É bem forte Como eu ficava Com a Meru No grupo direto Então eu não carregava Entre de cura Porque ela tinha Magia de cura Assim que ela ganhava Então eu tirava E foi a pior merda Tinha a batalha De chefe Que era um saco Pra passar Por causa disso De vez em quando Acontece isso Ele dá um counter No seu golpe Eu não sei Se é depois Que ele faz Esse golpe Do viragem Depois eu vou Prestar bastante atenção Nisso Vou tacar Aqui com a Meru Não foi perfeito Mas tudo bem Se você quiser Usar um Quiser usar o Rose Storm Do Do Albrush É sempre Muito bem-vindo Também Tá tomando Bastante Dano de magia Depois de fazer o golpe Dos viragens De novo Eu vou tentar Ver se Se eu Ataco Pra ver se é Isso mesmo Que eu pensei Aí Agora foi perfeito Eu vou ver Se é isso Que eu pensei Mesmo Se depois Desse ataque Se ele Dar Esse Counter Num Ataque Físico Se for Isso mesmo Eu acho Que se a gente Ou atacar Com magia Ou A gente Defender Até que ele Faça um Ataque Pode ser Isso Aqui eu vou Transformar o Albert Já Porque a Meru No próximo Turno Ela já Sai do 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 Esquema Dragun E aqui Eu vou jogar Um Rose Storm Já vou me Proteger Aqui O próximo Turno Da Meru Eu já Vou jogar A magia De cura Dela Né Eu já Encho Um pouquinho Life Da galera E já Já Fico Numa boa Porque o Albus Já está No Amarelo Esses danos Que a gente Ficava tomando Não precisa Se preocupar Tanto Assim Tem que se preocupar Lorn Pode Deixar Mas os turnos Dele Às vezes Ele pode Atacar duas Vezes Mas não é Que nem O turno Do Faust Por exemplo Faust Era bem Maladrão No turno Né Então Aqui A Meru Então Eu vou usar Rabon Breath Que aí Eu já Encho Life Da galera Ela já Vai sair Do modo Dragun Também Beleza Ele saiu Do modo Dragun Eu por enquanto Também Eu não uso Aqueles itens De repetição Tá galera Ele fez Alguma coisa Com a Meru Cara Bom Daqui a pouco Eu vejo O que ele fez Com a Meru Ah Petrificou Eu vou deixar Assim Por enquanto Eu tenho Um De Petrifier Aqui Seria bom Pra esse Ponto Seria bom Ter o especial Dos dragun Pra poder Tirar ela Desses Tatos É Mas é Engraçado Não sei Se é raro Ele usar Pelo menos Durante meus Treinos Ele não Usou Esse golpe Cara Agora Vamos ver Se é isso Que eu pensei Mesmo Agora Já não Tirou Tanto Life Tá vendo Ó Vamos ver É Exatamente Depois que ele Fazer esse golpe Do viragem É bom Não atacar Ele com Golpe físico Tá Porque senão Ele vai Fazer o Counter Eu acho Que o dragun Talvez Possa Atacar Ele Eu não Tenho Muita Certeza Mas aí Qualquer Coisa Evita Fazer Ou Taca Uma Magia Ou Defende Tá Eu vou Agora com Dart Eu vou Tirar A Meru Do Estácio De Petrificada Ali O Dart Tá Tranquilo Nos danos Aqui Ainda bem Que eu Tenho De Petrifier Eu tenho De Petrifier Aqui Tá vendo Ó Tinha Trazido Um Comigo Justamente Por isso Beleza Tacar Com a Meru Errei O golpe Aí É complicado Né Agora Eu vou Atacar Mais um Rogue Storm Aqui Porque eu Creio Que Eu Atirei Primeiro Turno Acabaria Agora Então Eu já Vou Usar Outro Que eu Já Estou Saindo Do Do Modo Dragun Aí Eu Já Vou Usar Outro Agora Para Renovar O Meu Scrum Renovar Minha Proteção Para Poder Atacar Ele E Não Tomar Muito Dano Não Para Atacar Mas Para Não Tomar Dano Na Verdade Bom Vocês Estão Percebendo Quanto Que é Demorada Essa Batalha Com Elbo Frama Até Agora Não Passei A Primeira Etapa Dele E É Normal Galera Essa Batalha Aqui Mas Tem Que Prestar Muita Atenção Não Pode Vacilar Se Vacilar Com Ele Aí Complica Beleza Atacar Aqui Com Dart Beleza Tacar Com Meru Beleza É Bom É Bom Ver Se Eu Consigo Encher Bastante Aqui Ó A Primeira Etapa Acabou Agora Tá Ele Vai Mudar De Forma Nós Vamos Para Próxima Etapa Da Batalha Parece Algumas Seninhas Vezes Quando Alguma Coisa Se Mudando Só Para Fazer Uma Só Para Fazer Uma Graça Beleza Bora Começar A Segunda Etapa Da Batalha Aqui Ó Ele Tem Alguns Ataques Meio Poderosos Mas não é o caso Desse Último Sem Errar Mas não é o caso Desse Último Que ele Fez Aí Beleza Sempre Importante Tentar Não Errar Os Golpes Para Sempre Encher O SP Bom Ataque Físico Se a gente Ficar Fazendo Ataque Físico Para Mim É De Boa Por Enquanto Eu não Vou Transformar O Dart Tá Galera Vou Esperar Principalmente Nesse Aqui Ele Não Faz Não Tem Vários Alvos Vai Ter Um Vai Ter Um Específico Uma Forma Dele Que Vai Ter Vários Alvos Para Atacar Aí Sim Eu Vou Usar Ele Tem Um Golpe Diário Que É Muito Forte Aí Eu Vou Utilizar Nessa Parte Caramba Ele Tá Manso Tô Achando Estranho Agora Ele Vai Sugar Um Dos Personagens Para Dentro Dele E Depois De Algum Tempo Ele Joga O Personagem Para Cema De Alguém Então O Que Eu Recomendo Que Você Faça Ataca Ele Agora Dá Uma Atacada Tipo Aqui Eu Vou Defender Com Dart É Importante Que Você Esteja Defendendo Porque Se Você Não Estiver Defendendo Se Você Não Estiver Defendendo O Dano Que Você Vai Tomar Vai Ser Alto Inclusive O Cara Que Vai Se Jogar De Dentro Também Toma Dano Tá Então É Bom Você Tá Defendendo Pra Não Tomar Um Dano Muito Alto Vou Defender Defende Da Guarda Daqui A pouco Ele Joga O Obito Lá De Dentro Quer Vê Ó Ó Vai Jogar Ó Se A gente Estiver Defendendo O Dano É Esse Que Não É Muito Você Pode Achar Que É Muito Mas Não Foi Muito Por Incrível Que Pareça Não É Muito Mas Se Consegui Conter O Dano Porque Se Eu Estou Sem Defender Provavelmente Ele Matava Meru Deu Um lag Pelo Amor De Deus Bem Na Hora Da Batalha Brincadeira O Meru Vou Defender Mais Um Pouquinho Para Voltar Ao Life Dela Tá Eu Vou Dar Um Tempinho Com Ela Eita Nós Errar Agora Brincadeira Apesar De Ser Assim Você Vê Que Essa Batalha Aqui Ela É Bem Tranquila Ela Não É Ela Não É Pichada Essa Parte Aquela Primeira Do Meu Bo Frama Eu Acho Mais Complicada Até Porque Tem O Tal Do De Petri Fire Que Eu Não Esperava E Ele Tem Algumas Magia Forte Também Lá Então É Meio Complicado De Você Lidar Com Ele E A Música Dessa Batalha Também Ela Ajuda A Pegar O Clima Da Batalha Bem Bacana Alguém Vai Ser Sugado O Albert De Novo A 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 Começa A Defender Para Evitar Dano Com A Meru Eu Fico Defendendo Direto Porque Ela Vai Tomar 900 E Cacetar De Dano Se For Nela Nela Né Então Eu Fico Defendendo Já Com Ela Para A A A A A A A A A Vem Ah Foi no Dart Beleza Beleza Eu Vou Transformar Com Albert Que Aí Eu Eu Use Storm Aqui Poder Proteger A Galera Um Pouco E Cuidado Também Galera Se Vocês Chegarem Aqui Por Exemplo Sem Item De Recuperar MP Administra Bem Eu Estou Até Gastando Um Pouco Mais Aqui Com Abdomada Porque Eu Tenho Item De MP No Inventório Para Poder Usar Se Você Não Tiver Com Item Então Traça Bem Uma Estratégia Para Você Usar MP Com Sabedoria Nessa Batalha Senão Você Vai Usar De Qualquer Jeito Pode Prejudicar Nas Outras Formas Não Que Elas Sejam Mais Difíceis Mas É Sempre Bom Garantir MP Para As Outras Formas Que Eu Acho Que Por Exemplo É Uma Forma Que Ele Vai Colocar Alguns Inimigos Junto Com Ele Então É Bom Você Tem Um Golpe Diário Para Poder Fazer Então Acho Que É Bem Interessante Que Você Não Tendo Item De Recuperação De MP Que Você Não Fique Gastando Magia A Todo Custo De Qualquer Jeito Bom Segunda Parte Foi Galera Conseguimos Já Passar Segunda Segunda Etapa Da Batalha Tem Mais Algumas Animações Aí De Essas Animações Estão Passando Passando Por Várias Eras Bem Bacana Segunda Beleza, terceira forma dele aí Vamos para a terceira etapa da batalha Bom, essa aqui é a batalha que ele pode colocar Alguns ajudantes aí pra ele, né Eu não vou transformar o Meru agora, né Eu ia transformar, acho que não vou transformar, não Vou atacar normal com ela Tem os ataques aí físicos, né Mas o problema deles são ataques mágicos Os ataques mágicos deles são bem mais fortes A gente tem que tomar cuidado agora nessa parte pra Pra não tomar dano excessivo aqui, né Tô errando o golpe com o Meru, aí fica difícil, hein Fica difícil desse jeito Mas vamos lá, vamos lá Tá, vamos atacar com o Dart Só esperar ele trazer os outros alvos Assim que ele trazer os outros alvos eu já vou transformar o Dart Ataque mágico Ó, é isso aí, ó É que eu já vou... Isso já vieram atacando os filha da mãe Vou atacar uma magia aqui com a Meru Vou atacar um Night Rage Isso aí na vez do Dart Eu já vou transformar o Dart já, cara A vez do Albert Tá, vou atacar o Mel Buframa com ele Acho que ele tá com duas barras agora, né Vou fazer mais um ataque Não, no próximo eu já vou fazer o... Rove's Storm novamente E aqui eu vou transformar o Dart, ó Vamos pra transformação nova dele aí, ó A armadura dele é um trambolho, velho Pelo amor de Deus Beleza Vou atacar aqui a Divine Dragon Ball Que ela é pra todos os alvos Vamos lá Ai, né Olha isso Muito forte Aqui eu vou abrir essa sessão Eu vou transformar a Meru Pra poder fazer o Rainbow Breath com ela Já que o Obit já vai sair do modo Dragoon Ele já vai ficar livre pra poder usar item Qualquer coisa Não tô entendendo porque tá dando esses lags Aqui hoje, não tem nada a mais Se bem que eu vou fazer Uma coisinha aqui Só voltar aqui Só uma licencinha Um minuto já vem Beleza, voltei aqui Eu dei uma fechada Eu tava com o Curse aberto Deu uma fechada no Curse Pra ver se de repente é ele que tava Ele que tava prejudicando aqui Acho, né? Vamos ver Vou dar um Freezing Ring aqui com a Meru Que ela já veio com o turno de novo, né? É, aí é o Gol Aí, ah não Esse aí ele muda o tempo ali Que eu não sei pra que que serve Que ele faz isso, cara Ele muda da noite pro dia Ele costuma fazer de vez em quando Isso aí, não sei se muda as magias dele Eu não lembro agora Aqui com o Dart eu vou abusar um pouquinho do É, não dá pra abusar tanto do MPD Porque a magia dele gasta mais, né? Vou desatar aqui mesmo E aqui eu vou mandar um Rose Storm aqui com o Albert Pra já ativar uma proteçãozinha a mais aí pra gente, né? E assim que eu puder eu vou ter que usar aí Qualquer coisa, ou um Munstereride ou Sam Repsod, né? Pra poder recuperar o MPD Apesar que eu acho que talvez não seja nem preciso usar, né? Mas, vamos ver, né? Vou tentar fazer isso aí Um ataque dele aí Não é tão forte Meru Vou dar um ataque normal com ela mesmo Beleza, deu um perfectezinho aí Vou fazer mais um ataque aqui normal com o Dart Vou deixar pra gastar a última magia dele quando for o último ataque Quer que coisa também eu já gasto um pouquinho a magia da Meru E aí eu depois já uso um serenade logo Um ataquezinho aí bem esquisito na verdade né Já volto de novo rapidinho Beleza Aí eu vou atacar normalmente com o Alux aqui pra já Poder encher o SP dele já de novo Tá vendo? Eu já vou enchendo o SP dele Eu vou mandar um Não, um Freezing Ring Aí no próximo eu já mando o Raybon Breath pra encher o life da galera Mais um ataque físico Vou fazer com ele E depois o último do golpe eu faço Eu faço uma magia pra acabar com o MP dele É que porque a magia dele, né Ele tem 100 de MP As magias do Armador Dragão Divino Elas gastam 50 cada uma Acho que com isso Não, porra Não foi a parte não Essa parte aqui tá demorando pra Pra falecer Se você estiver gostando da batalha, lembre-se Já deixa o seu like aí, né É sempre muito importante Se puder compartilhe o vídeo nas redes sociais aí Pra ajudar A eles em lugar de continuar sendo Sendo bem divulgada Como vocês sempre estão fazendo, né Opa Beleza Foi a parte dele aí Agora nós vamos pra última etapa da batalha Dá mais algumas animações aí, né Olha, fala uma coisa Tirando os gráficos Que eles não são tão aprimorados Pra época dele Né Que Até daria pra fazer uns gráficos melhores Talvez, não sei Mas, assim A Sony se superou muito nesse jogo Cara, é uma Cara, é uma obra Essa batalha final, cara É um show, cara A parte É muito bonita essa batalha É um show, cara E aí A última forma do Melbo From agora Beleza Aqui Se você quiser começar a usar já Os itens de repetição Você pode usar, tá Aqui já é a última parte da batalha A gente já pode Não ter tanto Tanta precaução com esses itens mais, né Aqui Eu vou usar um Divine Dragon Cannon E vocês já dão uma olhada nesse golpe também Apesar que Quando a gente termina Quando a gente finaliza o Melbo From Finaliza com esse golpe, tá Então, mesmo que você não tenha MP É automaticamente o computador faz Beleza Dart vai voltar ao normal Acabou O Dragão dele Mas Provavelmente eu vou Eu vou fazer Eu vou fazer Divortar pra essa forma aí Porque dá bastante dano no chefe Essa forma aí dá bastante dano, tá galera Tem que tomar bastante cuidado Tá Pra evitar bastante dano, tá Eu até Eu acho que eu vou até fazer uma coisa Talvez eu transforme o Albert Pra fazer um Rose Storm E ele é complicado Porque ele tem turno pra caramba Esse aqui ele dá Esse golpe que é foda Esse golpe tira muito life Bom, eu acho que não vai resolver É, nem dá pra fazer um Rose Storm Agora que eu não tô com MP também Blossom Storm Blossom Storm Blossom Storm Filha da mãe Filha da mãe Foi na meru Maldito, cara Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Agora ele tá fazendo uns golpes bem poderosos Não esperava que ele fizesse esse golpe aí não Tá bom que Albert e Dart estão com bastante life Albert nem toma esse golpe que é de vento Bom, então, peraí Vamos trazer a Meru de volta Tem alguns Angel Prayers Não esqueça de trazer Angel Prayers Principalmente se você vem com esse grupo que eu estou Que não tem Miranda e não tem como estar com magia Se você não tiver Angel Prayers vai ficar complicado Vamos transformar o Albert aqui Beleza Senti um lagzinho ali na hora que eu tava fazendo os ataques Mas pelo menos não errei Esse ataque aí é bem complicado, cara Vou usar a Meru Eu vou já usar o Rebombat dela Ela vai voltar ao normal Aí é bom que, tipo, como ela é rápida De repente ela pode ter um turno rápido pra poder usar o Mun Serenade Usando o Mun Serenade, cara Já manda o Rose Storm e já começa a apelar nas magias Esse ataque do Melboformo que ele fez no Dart agora há pouco É o golpe que pode te dar mais problema, tá? E além daquele outro do... Parece que ele faz um telão na frente dele, né? Mas é um golpe que de vez em quando você consegue dar miss também Você consegue desviar dele Não sei como, mas às vezes acontece E na verdade é mais um problema pra Meru aquele golpe Às vezes o Albert e o Dart aqui, pelo menos pra mim Eles estão com bastante life Por causa do... Do Dragon Helm, né? Que eles têm equipado Então eles têm bastante life Então acaba não sendo um problema pra mim Por causa disso Pelo menos com eles, né? Pode atacar ele como o Dragon Mas meio que não dá nada Aqui, ó Eu vou usar um Mun Serenade Com a Meru Pra todo mundo ter magia de novo, né? Vou atacar com o Dart normalmente E aqui eu vou fazer uma manobra Que vai ser o seguinte Eu vou usar o... Eu vou usar o Speed Up na Meru, cara Mais que ela tenha bastante velocidade Eu vou usar nela Oxi, Maria Se ela não morrer agora, né? Se ela morrer, eu vou ter que trazer ela de volta Não Ela segurou o golpe Vou atacar com o Albert mais uma vez normal E depois eu faço o Rolls Storm E aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou jogar um Speed Up na Meru, cara Porque ela vai ficar... Porque ela vai ficar... Meu, vai ficar apelando nos turnos agora Ó, já é ela de novo Fica bem forte nos turnos ela Vou dar um Power Down no... O Melbo Frama O ataque dele ser um pouquinho Mais contido agora, né? Eu vou atacar mais uma vez normal com o Dart Pra encher um pouco mais ali a barra Toma um Speed Down pra você ficar esperto aí, né? Essa magia eu não gosto É bom que o Albert ele tá transformado Beleza Vou usar aqui um Rolls Storm Que ele deixou confuso agora Rose e Meru Eles vão se atacar um bom tempo aí Até... Acho que eu devo ter... Não sei se é... Não sei se é status de corpo ou de mente isso aí, cara Agora Deve ter algum Purifier no... No eventório Eu preciso dar uma olhadinha Tá bom que a Meru pelo menos ficou defendendo Deixa eu ver se eu tenho Purifier aqui Eu já não tenho Purifier nenhum, cara É, paciência Eu vou atacar com o Albert Aproveitar que ele tá com o Power Down Ele toma mais dano, né? Lembrando que o Power Down não tira só o ataque Tira a defesa dele também, né? Tá aqui até um ataque... Não foi tão forte agora É, porque ele tá com o Power Down também, né? Além da defesa do Dart ser alta... Aí, beleza Quebrou a... Confusão na Meru A batalha é isso aí, galera Olha, a batalha é bem... É bem sossegada Dá pra ser... A batalha é numa boa aqui Você vê que a Meru não dá tanto dano nele Beleza, Dart Eu vou usar aqui um Dragon com ele E eu já vou... Vou mandar um ataque normal Assim que eu puder, eu vou mandar um Power Up no Dart Não consegui perfect agora, infelizmente Mesmo assim, deu um dano bem alto nele Ah E é isso, galera Finalizei ele Porque o Dart fez esse golpe sozinho Tá? Se ele fez esse golpe sozinho É porque ele foi pro Limbo O meu Moframa Isso aí Agora é a gente curtir o final Hehe É, galera Um ano e um mês de projeto, hein Treze meses de projeto Finalmente finalizamos o projeto aí Foi bem trabalhoso Mas, assim Pra mim, bem satisfatório Porque é um jogo que eu gosto Muito, muito mesmo Eu queria muito trazendo Eu já tinha pensado nele Há muito tempo atrás, né Tipo, eu comecei em 2016 Eu já tinha pensado nele em 2014, cara Fazer Só que aí eu não Acabei não fazendo Pra não, né Pra não ficar junto com Ali com Valkyrie Profile, né Bom, mas eu vou ficar um pouco quieto agora Agora, pra vocês escutarem as cenas aí D'Arth Eu estava esperando por esse momento Eu mantivei você Esperando por tão longa Eu estou desculpa D'Arth O que? O que você quer? Inferiadores humanos não podem me expulsar. Me, um deus. Rose, o tempo chegou. Este é o fim. Este é o momento de nossa jornada longa. Zeig. Você pode vir comigo? Sim. Eu nunca vou deixar de você mais de novo. Eu não posso fazer nada para você. Como um pai. Por favor, me desculpe. Mas, mas, pai! Você finalmente se encontrou. Isso não é verdade. Dart, estou muito feliz que eu encontrei você. Rose! Fala! Fala! Fala, Dart. Fala. 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 Rose! Father! É, e esse foi o final galera. É, bom, eu quero agradecer muito aí todo mundo que acompanhou o projeto, né, que tá seguindo desde o início, né, a galera que, sei lá, pegou no meio do projeto, a galera que assistiu só esse episódio, né, todo o apoio é sempre muito bem-vindo, eu sempre peço pra vocês, vocês nunca esqueçam galera, de comentar, de compartilhar, de dar e deixar curtida. Isso é muito importante, pode parecer, pode parecer muito, sabe, pode parecer nada, né, mas é muito importante, que nem por exemplo, existe muito aquela coisa de, ah, curtida e o dislike não influenciou nada. Mas é bom pra que a gente saiba o quanto vocês gostam do vídeo, né, quanto mais curtidas tem, mais a gente sabe que vocês gostaram, né, então isso é muito importante, às vezes se tem alguma coisa errada, né, a gente possa mudar. Então nos comentários você pode, tipo, sempre conversar comigo nesse sentido, ó, Rogério, tem uma coisa, sei lá, seu áudio não ficou legal, né, ó, Rogério, eu acho que travou muito, eu acho que deu muito problema, então assim, sempre bom que vocês comentem algumas coisas aí em relação ao episódio, se tá bacana, se não tá bacana, porque a gente sabe o que a gente precisa fazer pra melhorar, né, que nem sempre a gente consegue fazer a melhoria direto, né, de uma hora pra outra, porque às vezes não tá ao alcance da gente, por causa da questão de aparelhagem e tudo mais, mas sempre que dá, por exemplo, a gente vai buscar fazer essa melhoria pra agradar vocês, porque, tipo, quero que a gente faz os vídeos pra que vocês assistam, né, então não adianta nada, por exemplo, eu chegar e fazer de qualquer jeito e vocês vêm falar e eu simplesmente não faço nada, né, é por isso que a gente pede, realmente, comentem sempre, porque é sempre bacana, às vezes pra você tá tudo ok, não, Rogério, pra mim tá tudo ok, pô, a gente conversa sobre o jogo, alguma coisa em relação ao jogo, de experiência que vocês tiveram com o jogo, de, sei lá, o fato de vocês estarem conhecendo o jogo agora com o Let's Play que eu fiz, né, com o Detonado que eu fiz, então assim, é sempre muito bacana que aconteça esse tipo de interação entre a gente, né, e outra coisa que é muito importante, galera, é, assim, a gente não tem, isso a gente acaba não tendo controle, né, se realmente tá se fazendo, eu acho que tá, porque eu vejo pelo, pelo Analytics, né, que é a questão dos compartilhamentos, é sempre bom que vocês compartilhem o vídeo em redes sociais, seja no Twitter, seja no Facebook, seja em grupos, em grupos, né, de Facebook, em grupos de WhatsApp, né, é sempre muito importante esse compartilhamento, eu sempre falo que o compartilhamento de um produtor de vídeo, ele não tem a mesma força de um compartilhamento de um espectador, cara, que vocês que assistem os vídeos e gostam, quando vocês compartilham, vocês despertam muito mais a vontade da galera ver o vídeo do que a gente quando compartilha, né, até porque compartilhamento por produtor, muitas vezes não é muito bem visto, né, a galera parece que não gosta muito, não entendo muito bem isso, mas é mais ou menos o que parece, né. Então continue sempre com esse apoio com a gente aí, que é sempre muito bom pra gente, a gente chegou a marca aí recentemente aí, né, de 200 mil views, né, cara, que é pra um canal com, assim, um pouco menos de 3 anos de atividade, né, é muita coisa, cara, não é pouco não, é muita coisa, né, e a gente tem aí mais de, um pouco mais de 1.200 inscritos, né, a gente tá chegando a 1.300, bom, pelo menos pra data que eu estou fazendo esse vídeo, é mais ou menos, talvez agora é pra mais, já tenha chegado a 1.300, eu não sei, né, mas é sempre bom, né, tipo, e tomara que a gente consiga, né, eu não botei como meta, né, eu não botei, eu não botei como meta, porque eu acho que quando a gente coloca meta, é mais fácil que você desanime, tá ligado, se às vezes você não consegue alcançar por algum motivo, você fica mais desanimado, então, eu não quis colocar como meta, mas uma coisa que eu espero muito é que no final do ano, a gente consiga ter 2.000 inscritos, né, por quê? Porque como no final, eu tinha feito até uma, feito um post lá na página, quando a gente tava com, acho que 800 e, não sei se foi 820, se foi 820 ou se foi 860 inscritos, eu não lembro muito bem, mas eu fiz o post lá, né, tentando falar pra galera que a gente conseguisse, até o fim do ano, chegar a 1.000 inscritos, foi no, acho que no meio de novembro, eu fiz esse post, ou no outubro, eu não lembro muito bem, e antes do que eu previ, chegou a 1.000, né, eu tinha feito, eu esperava que mais ou menos lá pra janeiro tivesse 1.000, né, se virar janeiro, e tipo, fechar 1.000, pô, beleza, a gente fechou 1.000 no começo de dezembro, cara, com um mês de antecedência no fim do ano, então, uma coisa que eu, assim, seria muito bacana, é que vocês compartilhassem cada vez mais, pra trazer mais gente, e de repente no fim do ano, a gente conseguir dobrar essa marca que a gente conseguiu no fim do ano passado, né, se você chegar a 2.000, cara, nossa, a gente, meu, vai ser muito bom mesmo, muito bom mesmo, assim, tipo, top demais, né. E, bom, agora eu queria falar um pouco pra vocês em relação aos projetos, né, com o final de Legend of Dragoon, eu já tinha planejado alguns jogos que eu ia fazer aqui na EG, né, eu não vou revelar quais são esses jogos, tá, mas eu vou fazer, eu já tenho definido uns 5 projetos, já, né, esses não vão ser grandes como o da Legend of Dragoon, tá, vão ser bem mais curtos, eu vou pegar mais jogos de plataforma, né, tem jogo que tem, é, tem uma pegada RPG, mas ele não é tão longo, né, dá pra terminar bem rápido, inclusive, né, que inclusive é o próximo jogo que eu vou fazer aí, né, que eu vou revelar que é pra Game Boy clássico, tá, então, então vocês vão ver a telinha preta e branca muito aí, né, e eu tô planejando fazer um outro de Super Nintendo, né, que eu, tipo, já tinha planejado fazer, eu quero fazer um de NES, né, eu quero fazer um de NES e um de Mega, esses dois são projetos que eu vou refazer. Poxa, como assim? Eu já fiz esses projetos no meu canal, né, e o resultado, pra mim, acabou não sendo 100% satisfatório, tá, um por causa do áudio, que ficou muito usado na época, eu não usava Sony Vegas e nem, nem é o da City, né, então, eu acabei, não ficou satisfatório pra mim o resultado, e o outro de NES, que foi um jogo que eu, eu achei que eu tinha feito 100%, mas eu não fiz, pelo, quando eu fui jogar ele no R.A., eu descobri que eu não fiz 100% nele, né, e agora eu vou jogar pra fazer o 100% nele e fechar, inclusive, uma saga que ficou em aberto aí no canal, né, mas eu não vou revelar isso, porque, talvez eu revele no começo do próximo projeto, aí provavelmente vocês vão matar qual é essa franquia, mas eu não vou falar qual é, tá, porque eu fazendo esse projeto de NES, eu vou fechar essa franquia aí no canal, tá, e é isso, acho que tem esses, pelo menos definidos na minha cabeça, eu já tenho esses quatro projetos que eu quero fazer, né, que é um de GB clássico, um de NES, um de Super NES e um de Mega Drive, né, é, realmente, eu não lembro se eu tinha pensado em algum outro agora, bom, provavelmente depois eu devo ter anotado em algum lugar, eu devo ter salvo em alguma coisa pra poder lembrar, né, mas como no projeto de NES e todos os outros projetos que eu fiz, eu continuo contando com a ajuda de vocês nesses projetos novos que vão vir aí, pra que vocês sempre comentam, sempre curtam e compartilhem, porque é sempre importante, como eu sempre tenho falado, eu sou muito redundante no que eu falo, e em relação a essa avaliação, não vai ser diferente, eu vou estar sempre comentando, né, porque é muito importante, assim, eu vejo que vocês realmente fazem isso, né, a gente busca chamar vocês pro engajamento e vocês realmente são engajados nesse ponto de sempre compartilhar, comentar e curtir, comentário eu acho que às vezes acontece, tá acontecendo um pouco menos, tá, mas é uma coisa que eu vejo que em geral tá acontecendo, não é só na EG, em todos os canais geralmente tá, tá, o comentário ele tá caindo muito, né, eu tenho uma teoria que talvez seja pelo que eu penso, não sei se é, não posso, não posso falar, mas eu vejo que muita gente assiste de TVs, né, essas TVs de, que tem acesso à internet e tudo mais, e eu acho que por aí não tem como a pessoa fazer comentário, eu acho, eu não sei porque eu não tenho, eu não sei como é que funciona essas TVs, não sei como elas funcionam, mas eu creio que às vezes se a pessoa assiste por aí, de repente é isso que acontece, mas eu peço pra que vocês, se vocês acessarem de celular, de notebook, de computador, vocês entrem de novo no vídeo só pra fazer o comentário, tá, só pra que você, pra gente comente, a gente troque uma ideia aí, interaja, porque é sempre muito interessante, beleza? Bom, galera, mas é isso, eu vou ficando por aqui, eu me despeço, após uma longa jornada, desse projeto que foi muito legal fazer, eu espero que vocês divulguem aí nas redes sociais, né, vocês passem aí pra uma galera, de repente, ou se um amigo seu perguntar, né, de algum projeto, pô, da Dejano de Dragão, tal, você vai, pô, o Rogério fez lá na Elisongais, dá uma olhadinha lá, compartilha com esse amigo aí pra sempre fortalecer, beleza? E aí os passarinhos aí, ó, que a gente já sabe quem são, né, Rose e Zig, né, a Rose, inclusive, ficou passando no cenário final lá, né, mas é isso, vou me despedindo, um abraço a todos, muito obrigado e vejo vocês no próximo projeto de semana que vem, beleza? Um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho